Doação fundos de Embaixada Sinal e Rússia Associação Empresa Cinesa e Timor-Leste que facilita o serviço médico sireniano, também médico, mas serviço e a linha frente para combater a pandemia do coronavírus. Diretor Clínica Hospital Nacional Guido Valadares, Flávio Brandão, agradecemos o esforço, obrigado a médica sinesa, também apoiando fundos, o montante do dólar americano, Rihun Ruanolo. Focos, liuba, maluco sireniano, dedica-se a um serviço, bahareani, liliu sireniano, serviço de Rauquia, Veracruz, o ensama haré sireniano, nutrição, haré sirenio, treinamento apropriado, proteção da sira, não temos, depois de sira, saiu-se de Veracruz, o engano sireniano, faz a carantina. Então, atenção sireniano, importante é a lima, o pessoal é saudável, não é sireniano, não é sireniano, não é sireniano, não é sireniano. Diretor afirma, a equipa Brigada Médica Sinesa nos facilita a formação do médico, do centro isolamento sireniano, com a utilização e equipamento do paciente positivo, ou na covid-19. Obrigada Sinesa, para sirenoi, a oportunidade de treinamento, por exemplo, se a gente tem que ter treinamento, então, faseadamente, continuação de treinamento, então, a gente tem que ter conhecimento de equipar. Então, o foco é que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter positivo, o tratamento também é positivo, e a categoria toda. E a gente tem que ter mais, a gente tem que ter o mínimo, o risco mínimo é lá, e a gente tem que ter mais grave. Então, treinamento, preparação, e fazer isso, né? Diretor de Otimista, o doação de Beija, pelo Tulum Serviço Médico, e o Hospital Nacional Guido Valadares, no Centro Isolamento para a Covid-19, pelo Laudia Cliutã, onde prevê o surto do coronavírus, e a Timor-Leste. Querido Santos, Dilma Suzete, Ziamen.